Por que é que toda vez eu tenho que chegar aqui e fazer um vídeo dizendo, eu avisei? Durante a E3 de 2017, o jogo Anthem da EA, junto com a BioWare, foi apresentado ao público. Desde então, as pessoas vêm me perguntando o que eu acho sobre o jogo, se eu tava ansioso pra jogar. De início, eu nem tinha visto o anúncio dele, eu não tinha acompanhado direito aquela E3, não tinha visto, fui procurar, achei interessante. E com o passar do tempo, com a demonstração de mais conteúdo, de gameplay do jogo, eu me empolguei bem mais com a ideia. Cara, a ideia de um jogo com a liberdade vertical que aquele jogo te dá. Com aquelas armaduras, maneiras pra caralho, totalmente customizáveis. Com aquela pegada de RPG que tem Destiny, por exemplo. Jogando em multiplayer com os amigos, enfim. É uma ideia muito legal e realmente me cativou depois que eu fiquei sabendo mais sobre o jogo. Porém, sempre que alguém vinha me perguntar se eu estava ansioso pelo jogo, o que eu dizia? Eu sempre disse que estava ansioso pra ver como lhe seria, porque a ideia é muito boa. Mas vindo da EA, não dava pra confiar. Mas por que eu digo isso? Eu sou hater da EA? Eu imagino que a maior parte de vocês já deva saber o porquê disso. Porque a EA tem uma fama de lançar o jogo todo cagado. Por quê? Porque eles têm uma política aparentemente interna deles lá, que prioriza a monetização do jogo ao invés do conteúdo do próprio. E o meu medo era justamente antes ser assim. Por quê? Primeiro que estava vindo da EA mesmo. Segundo que é um multiplayer online. Se tem jogo que dá pra atacar lootboxes e maneira de ganhar dinheiro, é multiplayer online. Mas aí chegou a EA com a notícia de que não haveriam lootboxes em Anthem. Apenas pra cosméticos. O que eu entendo, compreendo e aceito, mas ainda não gosto. Porque eu gostava tanto da época que eu tinha que jogar, por exemplo, um jogo de Play 1 aí, várias vezes pra desbloquear uma roupa que eu queria, ou enfim. Que eu podia fazer isso dentro do jogo, sabe? Saudades da época que eu falava mal de alguns MMORPG, porque eles eram pay to win. Porque vendiam item de cash e não tinha como pegar dentro do jogo. Esses eram os jogos que eu nem chegava perto. Hoje em dia, basicamente, todos os jogos são assim. Triste, né? Mas enfim, no final das contas, o que passou a me preocupar mesmo, não era mais a monetização de Anthem. Já que a EA tinha anunciado que não teriam lootboxes, que seria basicamente só cosmético que eles iam vender, o jogo tava free to go, tá ligado? Era só ser bom, executar bem a ideia, que a gente ia ter um ótimo jogo no mercado pra jogar. Recentemente, foi liberada uma demo pra galera que fez a pré-venda do jogo. A pré-compra, né? Na verdade. Ou seja, a galera que comprou o jogo antes dele ser lançado. Quem já comprou o jogo, quem tem assinatura na EA Access e na Origin Access, teve acesso a essa demo VIP. Eu consegui jogar essa demo não porque eu comprei, mas porque o Kate, que é um dos padrinhos aqui do canal, vocês devem conhecer, me emprestou a conta da Origin dele, cuja ele tinha acesso a demo VIP, pois um amigo dele havia comprado já o jogo na pré-venda. Cada pessoa dessas que comprou o jogo tinha um passe e um direito de mandar passe até três outros amigos. Então, seriam quatro keys por pessoa. Enfim, eu joguei o jogo, eu testei, e cara, teve muita gente com problemas sérios nessa demo. Aí, o problema se apresentou aqui, mas peraí, vamos voltar um pouquinho. Por que eu comecei a desacreditar em Anten? Ou acabei me antecipando aqui nos comentários? Por que eu continuei sendo cauteloso quanto as minhas opiniões, mesmo sabendo o lance da monetização estar um pouco mais tranquilo quanto a isso? Por que ainda é a EA? E hoje em dia, gente, venhamos e convenhamos, tá muito raro a gente ter um jogo bem otimizado hoje em dia. Um jogo que não saia todo quebrado, que não saia cheio de problema, que não saia cheio de bug, é difícil. Um dos pouquíssimos exemplos agora é o Resident Evil 2 Remake, que eu me impressionei, joguei as duas campanhas inteiras, e se eu vi dois, três bugs ali, é muito. E tudo coisinha boba, nada que afetasse. Mas a gente sabe que hoje em dia tá bem difícil encontrar jogos com uma qualidade assim. E há um tempo atrás, quando chegou um dia de fazer uma live stream dos desenvolvedores, mostrando o jogo rodando, uma gameplay um pouco mais livre do jogo, fizeram uma live stream na Twitch, e nessa live stream os fãs que estavam esperando pelo jogo perceberam que o jogo tava um pouco mais feio do que foi apresentado e foi demonstrado na E3 de 2017 e na de 2018. Então começou um papo muito grande de downgrade gráfico no jogo. A gente já conhece esse papo, nossa, mas de tempos já. Enfim, a galera reclamando que o jogo tava feio, que não tava bonito, que os gráficos não estavam legais, não estavam legais, como foram mostrados na E3 e etc. Em defesa disso, um dos desenvolvedores tweetou dizendo que, na verdade, eles esqueceram de aumentar as configurações gráficas, o jogo estava rodando no low. Foi assim que ele justificou porque os gráficos estavam inferiores naquela live stream. Tudo isso me cheirou muito esquisito, gente. Os caras falaram que esqueceram de colocar no ultra. Eu fiquei pensando, mano, eu tenho quase certeza que esse jogo não tá rodando liso no ultra nem nos computadores dos caras lá. E aí fiquei com essa pulga atrás da orelha. Até o dia que chegou a demo, eu testei e confirmei. O jogo, no máximo, não passava de 45 FPS direito. Se você quiser saber as configurações do meu PC, tem aqui embaixo, tá? Não é o PC mais top do mundo, mas ele também não é tão fraco. Se eu quisesse ter pelo menos 60 FPS e com alguns drops pra 55, 56, eu tinha que ficar no low. Vou colocar no mínimo pra ver. Alto, baixo. No baixo ficou 58, 58. Nem no mínimo o jogo fica liso, cara. Agora, no ultra, velho, 45 FPS. No high, 45 FPS. E tentar deixar tudo no máximo. Quer dizer, tudo no alto. Não adianta, não mexe os frames, velho. Vamos fazer assim. Vou colocar aqui no ultra. Deu uma diferença. Ah, vai tomar no cu. Deu uma diferença de 3 a 4 frames. O jogo, ele tá bem mal otimizado, sim. Mas, deixando isso de lado, vamos falar um pouco sobre os problemas que outras pessoas tiveram. Eu não enfrentei tanto, mas, assim, algumas pessoas não conseguiram nem conectar no jogo. Principalmente assim que a demo foi liberada, que é quando a galera tá em febre e indo todo mundo pros servidores conectar ao mesmo tempo. Tinha muita gente que passou horas tentando conectar. Quem foi? David Jones eu vi fazendo um vídeo falando que não conseguiu jogar na primeira tentativa. Ele abriu uma live stream pra jogar e ninguém conseguiu jogar o jogo. Galera reclamando pra caralho de lag. Sabe quando dá um lag porque você anda assim e volta? Aí anda e volta. Você não consegue sair do lugar por causa de lag, de problema com conexão. Tava acontecendo muito isso. Comigo mesmo, aconteceu na primeira tentativa de jogar, aconteceu um load infinito. Um load demorado. Demorado mesmo, porque a barrinha vai enchendo rápido. De repente começa a diminuir velocidade. Diminuir, diminuir, diminuir. Chegou 90%. Ela parou e não subiu mais. Eu fiquei esperando. Eu gravei, cara. Tá tudo aí pra vocês verem. Cara, que loading demorado mesmo. Puta que pariu. Ele vai enchendo essa barrinha aí até uma hora. Quando chega perto do final, ele vai ficando cada vez mais lento. Agora tá rastejando ali. Jesus. Parece que eu vou ter que fechar o jogo e tentar abrir de volta. Fiquei esperando e não carregou. Dei um alt F4 no jogo, fechei o processo dele no gerenciador de tarefas, abri de volta. Aí o jogo continuou, digamos, na missão que eu tinha acabado de entrar. Outro bug que eu percebi era que eu matava os inimigos, a inteligência artificial deles desligava, eles ficavam parados ali, a barra de HP deles sumia e de repente eles sumiam, desapareciam, sabe? Tipo, a animação de morte completamente desligada. Os controles, quando você tá voando, pra mim soaram, pareceram bem desconfortáveis, tá ligado? Talvez seja questão de costume, talvez seja uma pegada diferente só, porque quando a Thaís foi jogar, ela não achou ruim de controlar. Eu achei, mas ela não. Eu também fiquei um tanto quanto perdido na demo, porque eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu não sabia pra onde ir. Então fiquei por ali no mapa, caçando inimigo pra matar, caçando atividades e outros players, pra ver como que tava apenas. Quem progrediu um pouco, quem descobriu como progredir um pouco ali, foi a Thaís. E é por isso que eu tô fazendo o vídeo assim e não estou postando a gameplay pra vocês, porque a minha gameplay foi zero produtiva, gente, zero. O jogo também tem óbvias paredes invisíveis, onde ele te dá a desculpa que tem tempestades magnéticas e a sua armadura desvia automaticamente delas. Ou seja, você não pode ir muito pra cima porque tem tempestade lá, você não pode sair muito pro lado do mapa porque você tem que ficar na área da missão. A liberdade que o jogo diz te dar, ela é limitada, sabe? Ela te dá isso aqui e se mexe livre aqui dentro. Se você sair, já era. Mas o jogo é de todo ruim? Não. Cara, a gameplay em si, o visual dele, mesmo sendo mais feio do que foi apresentado de início, isso mesmo no Ultra, ele tá mais feio do que foi apresentado. Sim, teve downgrade, mesmo que não seja absurdo, teve sim e dá pra ver a diferença. E eu não entendo porque mostrar o jogo de um jeito e entregar de outro. Não consigo entender isso. Mas enfim, a gameplay é divertida, cara. Você tem variedade de inimigos, tem uma ambientação muito bonita, são gráficos bonitos ainda, tem essa liberdade de você correr, voar, dar salto duplo, pegar uma arma, atirar e matar o bicho que você quiser, etc. Isso é uma ideia muito legal, mas como eu tô dizendo desde o início, o jogo tem uma proposta, uma ideia muito boa, só que, obviamente, não está sendo bem executado. Aí você pode falar pra mim, mas calma, Everton, isso era só uma demo, o jogo ainda não lançou. Mas primeiro, é uma demo e não uma beta, tá? Quando é uma beta, a gente pode até usar esse argumento. Uma demo é uma demonstração do produto final, como o jogo já diz, demo, demonstração. É o produto final ali, é aquilo que a gente vai receber. E mesmo quando se trata de uma beta, a gente já tem histórico o suficiente pra entender que, cara, nada muda de uma beta pro jogo final. Não muda, não muda. Principalmente aí com menos de 20 dias pro lançamento. Agora, qual que é o problema real disso? Mano, era uma demo VIP, era fechada e como eu disse, 4 keys pra cada pessoa. Ou seja, a EA sabia exatamente o número de pessoas que poderia jogar, sabe? O número máximo de pessoas, o teto, eles sabiam qual era o teto de público. Era fechado pra quem tinha comprado o jogo, pra quem tinha a EA Access, pra quem tinha a Origin Access. Essas pessoas multiplica por 4. Aí você vai ter o número exato do teto de jogadores que podiam estar usando os servidores do jogo e que provavelmente iriam. E mesmo sabendo o número máximo exato, os servidores não aguentaram. Então imagina quando isso estiver agora, na próxima beta, na próxima demo, né? Que vai ser aberta ao público. Imagina quando o jogo lançar. Eu espero muito que eles consigam consertar isso antes do lançamento porque, como eu disse, o jogo tem uma proposta muito boa. Ele parece ser muito divertido principalmente pra jogar com os amigos, mas se ele continuar do jeito que tá, vai ficar injogável. O jogo vai morrer porque ninguém vai conseguir jogar direito. A galera vai abandonar e até eles arrumarem, morreu antes. Bom, gente, o que vocês acham sobre essa história toda? Vocês chegaram a testar essa demo? Chegaram a ver vídeos de gente se frustrando com essa demo? Me contem aí nos comentários, tá bom? Um beijo na bunda de todos vocês. Até a próxima. Valeu e tchau! Tchau!